E para comentar a prisão do ex-governador José Melo e os desdobramentos da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, eu recebo no estúdio o cientista político e advogado Carlos Santiago. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao Banho de Cidade. Boa noite, Neto. Boa noite a você que está em casa. Carlos, a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal investiga desvios milionários da saúde do Estado e revela também um esquema de propina que envolve ex-secretários e chega agora ao nome do ex-governador José Melo. É uma operação que vai contra a corrupção de agentes públicos e por isso ela está sendo até comparada com a Operação Lava Jato. Respeitando as devidas proporções, dá para fazer essa comparação? Dar-se, Neto. É um reflexo desse momento que o país atravessa, momento de que as instituições de fiscalização, as instituições do Poder Judiciário e, acima de tudo, as instituições de polícia, estão no caminho de aperfeiçoamento do combate à corrupção e essa operação hoje no Amazonas, por exemplo, que envolve o chamado Maus Caminhos, é fruto disso. É fruto do aperfeiçoamento da Controladora Geral da União em parceria com a Polícia Federal e em parceria com o Ministério Público Federal. Eu acho que foi apenas um contrato que foi analisado, que deu fruto a essa operação no caso da área da saúde e que hoje a saúde, por exemplo, tem mais de 600 contratos e eu acredito que o desdobramento, o aprofundamento poderão chegar a novos agentes públicos envolvidos nesse caso. E você falava que ainda esses desdobramentos começou ali com a Operação Maus Caminhos, com empresas, passou por uma segunda fase que envolveu ex-secretários, agora chegou ex-governador. Parece que estava tudo muito bem amarrado, né? Está tudo muito bem amarrado e é uma bola de neve que pode chegar, inclusive, acabei de colocar, pode chegar em outros agentes públicos, inclusive, que tem furo privilegiado, que não pode ser investigado no âmbito aqui local, mas tem que ser analisado no âmbito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, é para guardar, acho que vai ter um desdobramento muito forte com relação a isso. Também temos aí experimentado as chamadas delações, né? Delações premiadas. Então, essas delações premiadas, se forem colocadas em prática, neste caso do Amazonas, muita coisa vem à torna. E aí que vem essa comparação, porque à medida que pessoas vão sendo presas, vão ocorrendo desdobramentos, mais pessoas sendo presas, novas operações e parece que vem se desenhando isso aqui no Estado, né? Perfeitamente. Quer dizer, tem essa relação com a Lava Jato, porque a Lava Jato hoje simboliza uma investigação profunda, uma militância judicial e uma agressão policial no combate, pressão positiva, no caso, no combate à corrupção. Lembrando que já foram presos, por exemplo, três governadores, ex-governadores do Estado do Rio de Janeiro. Agora está preso o atual deputado federal e ex-governador e ex-prefeito do Estado de São Paulo, por exemplo, Paulo Maluf. Então, eu acho que no Brasil está se passando a limpo e passando a limpo de uma forma muito contundente, porque as instituições de fiscalização, as instituições do Estado, por exemplo, no caso do Poder Judiciário, estão agindo de forma muito séria no âmbito da Justiça Federal. Agora, o que mais preocupa e choca a população é porque esses desvios, essas investigações apontam desvios na área da saúde. É justamente uma área delicada, é que merece bastante atenção e é de lá que está sendo tirado esse dinheiro. Isso choca, deixa a população enraivecida com isso. Perfeitamente. E também, junto com a saúde, com a educação, o orçamento da saúde é o maior orçamento que o Estado possui, é a destinação desses orçamentos. Então, é lá que está, inclusive, nessas duas áreas que estão os ralos, segundo a própria CGU. A investigação da CGU, a análise da CGU, a auditoria da CGU, demonstra que os maiores ralos de corrupção se dão no âmbito do orçamento da saúde e da educação. E um dado interessante é que o Amazonas, ele investe além, dentro da estrutura orçamentária, além do que o orçamento determina, que é 12%, 13%, investe quase 20%. Mas isso não é visível para a sociedade, para o cidadão comum, porque os lugares, as unidades de atendimento à saúde, continuam muito precários, sem equipes médicas, sem medicamentos, sem grandes estruturas. Então, certamente, esses recursos de maus caminhos aí, que estão sendo identificados pela Polícia Federal, pelo Ministério Federal, pela CGU, certamente, está faltando nessas unidades de saúde. E parece que deveria ser melhor aplicado esses recursos, né? Exatamente. Então, cabe ao cidadão também fazer a sua parte. Temos, o ano que vem, tem novas eleições, e esperamos que o cidadão vote de forma consciente, de forma cidadã, porque muitos que estão aí, na eleição, não deveriam nem participar. Esse tipo de prisão aí, às vésperas de uma eleição, eleição geral para deputado estadual, deputado federal, o que que isso traz de reflexos para essa eleição do ano que vem? Acima de tudo, um reflexo de que a sociedade, ela é condutora dos seus destinos, né? Se há um governante que acabou de ser caçado, e agora está sendo preso, é porque também ele passou pelas urnas e foi, por exemplo, votado. Então, cabe à sociedade, no ano de 2018, que é a eleição direta para, que envolve a presidência da República, que envolve o governador de Estado, que envolve a Câmara Federal, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa do Estado, as vagas na Assembleia Legislativa do Estado, eu acho que o cidadão tem que ser mais consciente dos seus destinos, e tem uma grande arma, que é o voto. Muito obrigado, Carlos Santiago, pela participação. Conversei com o Carlos Santiago, cientista político e advogado. Muito obrigado.